Vem ali! Que pega aí? Não, tá ali, tá ali Ele tá por aqui Não, 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 vem pra cá não Vamos entrar na casa aqui Tem blindagem não? Tinha uma caixa ali mano, não sei se era blindagem, sei que porra que era mano, deixei lá fora Você falou pra correr, tá aí correndo, deixa eu dar uma olhada aqui, pera aí, relaxe Acho que é blindagem, deixa eu ver Se for blindagem é alguma coisa Cara se aproximando, vão pra zona segura Bora, relaxe, relaxe Vamo ver, vamo ver É blindagem aqui, é blindagem, é blindagem, pega aqui Blindagem corporal aqui Vamo ter que meter o pé, vamo ter que meter o pé Vante inimigo acima Vamo ter que meter o pé Pô cara, doí não contar Pra cá, olha isso aí Vamo por trás Vamo por trás Vamo por trás Vamo por trás Ah, dá pra nave ir de boa mano Nascer e tá, nascer agora é devagarzinho Devagarzinho Eu tô de... M4 e... 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 e grau Vamo por trás Vamo por trás Gizé É foda que é aqui Gizé né Tem que dar uma... Onde tem cara aqui Gizé ó Vamo pra zona segura Não pode ficar... não pode ficar aqui não aberto não Gizé Vai vim cara na escola, vai tá lá Comprar o quê? Quanto que é o revive? 4 e 500 né? Tem cara, você tem 4 e 100, eu tenho 4 mil Vante inimigo acima Toma aqui ó, compra o celular ó, toma aqui ó, toma aqui ó Pegou? Compra lá então Ó Ó Ó Ó o carro vim É tem carrinho atrás aí, mas ó o Gizinho Cuidado Compre aí rapidão Aí sobrou 100, joga o 100 aqui pra mim Não vai dar pra comprar, mas já tem 100 também Vamo caminhando Vamo caminhando de boa com o... Faldade Tá, vai lá eu tô indo devagar, tá parecido Eita José, ó o aberto aqui bicho Vou buscar por aqui perto Tem gás chegando, só na segura realocada Ó o cara atirando aqui em cima aqui ó Achei uma cara Perto do carro Ah, bicho, o carro da corinha Aí tem cara aqui Gizé Tem cara aqui Gizé Tem cara aqui Gizé Tem cara aí Gizé Tem cara aí Gizé Tem cara aí Gizé Põe a cara não Gizé É um só Gizé, é um só que eu vi É um só que eu vi É um só que eu vi Vai Gizé, vai Gizé Vai com nada com nada que eu vou poder Ele entrou Gizé, ele entrou Sobe ataque Boa Gizé, boa Sobe ataque Boa Gizé, boa Cuidado Quanto eu brindar cê tem Gizé? Cinco? Me dá um então, me dá um então Me dá um então Joga um, joga um então Joga um, joga um então Boa, boa Gizé, valeu Vamo pegar por cima Gizé Vamo pra zona segura Tem cara aqui não Gizé Tô vendo, eu faço viagem de gol Que f*** Vamo de gol, vamo de gol Vamo de gol, vamo de gol Vamo de gol, vamo de gol Tem cara na foca Tem cara na foca Tá de coisa, tá de coisa Vamo de gol Boa Gizé, espontei a pressão Boa Gizé, espontei a pressão Boa Gizé, boa Vai de boa Gizé, vai de boa Gizé Vai de boa Gizé, vai de boa Vai de boa Gizé, vai de boa Ó onde tem cara ali Gizé Vamo pegar a pesquisa Vamo seguir aqui Ainda bem que tinha cara Preparando... Permanecem, atenção Matou Boa Gizé Fante inimigo acima Vamo pegar Vamo pegar aqui atrás Vamo pegar aqui Gizé Aqui atrás aqui É bom Falta é 3 Nós dois... Ixi, você tem... Não é 6 não É 5 3 equipes Mas um tá com um Um tá com um Nós tá em 2 Outra equipe tá em 2 E um tá... Um tá solo Vamo subindo devagarzinho Vamo subindo devagarzinho Onde que eu tô... Vou usando bagulho Opa, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara Tem cara, tem cara Eu tô vendo... Eu tô vendo no coisinho Peguei, peguei, Zé Peguei, peguei, Zé Tá chegando Zona segura realocada Cuidado, Zé Cuidado, Zé Tem mais, tem mais, Zé Olha lá, o cara, olha lá, o cara Olha lá, o cara, olha lá Contra ele só Já vi ele já Tá atrás lá, ó Da pedra Tô vendo o movimento Vai se aproximando Pelo lado Eles nunca tiveram chance Bom trabalho Boa, Zé Jogou muito Jogou muito, jogou muito, Zé Parabéns pra nós É o cara de escudo, né? Eu peguei ele nas fotos Eu peguei ele na... Eu peguei ele nas fotos Ele ia chegar perto de você Olha, eu vou ver com você Eu vou filmar ele aqui Eu vou filmar pra partidinha aqui no final Que... Rolou, foi partidão Tchau